Será que o trabalhador, que tem o dinheiro descontado para o sindicato, será que ele quer que esse dinheiro seja utilizado em outdoor para promover um indivíduo em específico? A política da cidade está pegando fogo, está pegando fogo. Está vendo o sindicato, hoje, tentando tumultuar o trabalho dos servidores públicos, fazendo barulho aqui na porta da Câmara Municipal, em pleno horário de expediente. Servidores públicos, os corretos, aqueles que não se submetem ao sindicato, estão prestando seus serviços, trabalhando pela cidade de Santo André. E o sindicato, hoje, está com carro de som, está com outdoor espalhado na cidade inteira. Está tentando aparecer de qualquer maneira, mas o que me chama a atenção, e aí eu faço uma indagação, é do seguinte. O presidente do sindicato, do Sindicervice, está... Eu escutei falar por aí que ele está se colocando como pré-candidato a vereador. Eu quero fazer uma indagação aqui nessa tribuna. É o presidente, está utilizando o dinheiro do trabalhador, está colocando a foto dele em diversas outdoors por aí. Está utilizando aqui o expediente, né, político, talvez. Ele estaria utilizando o dinheiro do trabalhador para fazer campanha política? Se é que, de fato, ele é candidato, ele vai continuar como presidente e utilizando o dinheiro do trabalhador para colocar a imagem dele na cidade? Então, é um questionamento muito sério. A cidade de Santo André respeita todos os vereadores aqui. Nós respeitamos muito os servidores da cidade. E batalhamos para que cada dia que passa, nossa cidade possa ser um ambiente melhor, para que todos possam desempenhar o seu serviço e, dessa forma, retornar em bons serviços para a população. Porém, é muito curioso que, justamente no ano eleitoral, a gente vê o Sindicervice investindo muito em divulgações dos atos da presidência para favorecer quem? Para favorecer os trabalhadores? Será que o trabalhador, que tem o dinheiro descontado para o sindicato, será que ele quer que esse dinheiro seja utilizado em outdoor para promover um indivíduo em específico? Então, fica a interrogação. Esse senhor que parece que está ligado a partidos de esquerda, PDT, sei lá qual partido que é, já escutei uns uns usos que é pré-candidato, gastando dinheiro do trabalhador, seria para uma campanha política? Eis o questionamento, tem que ser respondido. E, se for o caso, tem que ser denunciado e apurado. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, deixa seu comentário, seu like e compartilha em todas as redes sociais.